Boa noite a todos. Cumprimento os membros da mesa, professor Heberhard Schmidt-Assmann, professor José Manuel Cervo Correia, professor Flávio Unes. É uma honra, um prazer enorme recebê-los aqui, na nossa instituição, para essa atividade, nessa noite, onde vai ser abordado o tema do processo administrativo. Vou apresentar rapidamente os dois palestrantes e imediatamente passar a palavra, porque vocês vieram aqui não para me ouvir, mas para ouvi-los. O professor José Manuel Cervo Correia, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, atua na área do direito público, especialmente no direito administrativo, e pode ser considerado um dos grandes administrativistas desse início de século. membro do Tribunal Permanente de Arbitragem, IAIA, do Conselho do Centro de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa, desde 2005, já foi deputado na Assembleia da República. Enfim, uma pessoa de ampla experiência, não apenas acadêmica, mas também na vida profissional, e que certamente tem muito a oferecer aqui para nós. da mesma maneira como o professor Eberhard Schmidt-Aßmann, que lecionou na Universidade de Born e Heidelberg, já tendo se aposentado. Também um estudioso do direito administrativo, do processo administrativo, já foi membro do Conselho Científico e da Academia de Berlim, Brandenburg, de Ciências. doutor honorário pela Universidade de Atenas, diretor do Centro de Pesquisa da Associação Evangelica de Estudos em Heidelberg. Enfim, vocês notam, alguém, uma pessoa de um currículo certamente invejável, e que tem muito a nos acrescentar aqui essa noite. Então, sem maiores delongas, agradecendo mais uma vez a presença de todos e dos membros da mesa, passo a palavra ao professor Eberhard Schmidt-Aßmann, que vai iniciar a fala nessa noite. Vielen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, mein Vortrag wird sich mit der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit beschäftigen und ich will ihn folgendermaßen einleiten. Wenn man Rechtskulturen vergleicht, dann zählt die deutsche Rechtsordnung zu den legalistischen Rechtskulturen. Legalistische Rechtskulturen sind durch drei Merkmale gekennzeichnet. Erstens, sie haben ein stark juristisch ausgebildetes Verwaltungspersonal. Zweitens, sie vertrauen darauf, dass die Verwaltung durch gesetzliche Regelungen gesteuert werden kann, was eine bestimmte Qualität des Gesetzes voraussetzt. Und drittens, sie gehen davon aus, dass die Gerichte eine zentral wichtige Funktion für die Kontrolle der Verwaltung und für den Schutz des Bürgers in seinen Rechten haben. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wenn die Verwaltungsgerichte in einer legalistischen Kultur und die deutsche Kultur ist, wie gesagt, eine legalistische Kultur, so eine zentrale Position haben, dann kommt es immer wieder darauf an, dass wir nicht nur beobachten, was sie bisher getan haben, sondern dass wir uns auch sehr klar überlegen, wo liegen neue Herausforderungen. Wo etwa hat die Verwaltung neue Instrumente entwickelt, die neue Rechtsschutzbedürfnisse des Bürgers hervorgerufen haben und wie können wir in der Gerichtsbarkeit mit diesen neuen Aufgaben umgehen. Und dafür, und das wird ein roter Faden meines Referats sein, halte ich es für ganz wichtig, dass Verwaltungsgerichtsbarkeit und Verwaltungsrechtswissenschaft, also hier an den Universitäten und Akademien, in besonderer Form zusammenarbeiten und aufeinander sich zubewegen und nicht nebeneinander herlaufen. In den folgenden Ausführungen will ich vier Punkte behandeln. Erstens werde ich Ihnen ganz kurz in Erinnerung rufen, wodurch die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit gekennzeichnet ist. Dann will ich mich mit einem Thema beschäftigen, das man als Konstitutionalisierung des Verwaltungsrechts bezeichnen kann und der Bedeutung speziell für das verwaltungsgerichtliche Verfahren. In einem dritten Punkte werde ich mich beschäftigen mit der Frage, wie genau die Gerichte die Verwaltung kontrollieren sollen und wie der Zugang zu den Verwaltungsgerichten ist, also das, was man landläufig als die Frage der Klage Befugnis bezeichnet. Und am Schluss, wenn da noch Zeit verbleibt, werde ich Ihnen ein neues Problem, mit dem die Gerichte zunehmend konfrontiert sind, vorstellen, was es in allen Gesellschaften, nicht nur in der Deutschen gibt, nämlich das, was ich informationsbasierte Konflikte nenne. Was das ist, will ich Ihnen aber erst später verraten. Also zunächst zu der Frage, wodurch ist die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit gekennzeichnet. Einige Punkte. Deutschland folgt, wie die meisten kontinentaleuropäischen Länder, einem dualistischen Modell, das heißt, wir trennen strikt zwischen den ordentlichen Gerichten, die für die Zivilprozesse und die Strafprozesse zuständig sind und den Verwaltungsgerichten, die für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zuständig sind. Die Verwaltungsgerichte sind von der Exekutive streng getrennt. Zwischenformen, etwa wie Tribunals, gibt es in Deutschland nicht. Alle Verwaltungsgerichte gehören zur dritten Gewalt. Verwaltungsgerichte üben, anders als etwa in Frankreich, der Conseil d'État, nur Rechtsprechungsaufgaben aus. Sie sind keine Beratungsinstanzen für die Regierung. Die Verwaltungsgerichte bestehen aus drei Zweigen. Den Finanzgerichten, die sich mit Steuern beschäftigen, den Sozialgerichten, die sich mit Renten- und Sozialhilfe beschäftigen und dem großen Block in der Mitte, das ist die allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit für alle anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Organisatorisch ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf drei Instanzen verteilt. Die Prozesse beginnen in erster Instanz, es gibt eine Möglichkeit der Berufung und auf der höchsten Instanz gibt es ein Revisionsgericht. Die beiden unteren Instanzen sind Landesgerichte, denn Deutschland ist wie Brasilien ein föderales System und nur das oberste, das Bundesverwaltungsgericht ist ein Bundesgericht. Die Besonderheit ist, dass die Jurisdiktion gemischt ist. Die Landesgerichte können auch über Bundesverwaltungsakte von Bundesbehörden entscheiden und das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsinstanz ist zuständig auch für Revisionen gegen Entscheidungen, Landesbehörden und landesbehördliches Behandeln betreffen. Eine weitere Besonderheit sollte ich herausstellen, die Verwaltungsgerichte entscheiden nach einer eigenen Prozessordnung. Sie benutzen nicht die Zivilprozessordnung. Es gibt ein eigenes Prozessgesetz, es gibt ein paar Punkte, in denen auf die Zivilprozessordnung verwiesen wird, aber ganz zentral ist eine eigene Prozessordnung. Und ein zweiter Punkt ist ebenfalls wichtig, wir trennen ganz strikt zwischen dem gerichtlichen Verfahren, mit dem wir uns hier beschäftigen und dem Verwaltungsverfahren, das heißt dem Verfahren, was die Verwaltungsbehörden einzuhalten haben. Beides funktioniert nach unterschiedlichen Gesetzen, der Verwaltungsgerichtsordnung, die Gerichte und das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, die Behörden. Weil wir der Auffassung sind, dass beide Verfahrensarten, beide Prozessarten zwar eine gemeinsame Herkunft haben, aber doch in ihren Aufgaben sehr unterschiedlich sind. Wir sagen, das Verwaltungsverfahren ist multifunktional, während das Verwaltungsprozessrecht vor allen Dingen die Rechtsschutzfunktion hat. Lassen Sie mich mit diesen kurzen Bemerkungen einige der Punkte der Verwaltungsgerichtsbarkeit noch mal verdeutlicht haben, weil es einfach darauf ankommt, dass wir in diesem Rahmen wissen, worüber wir eigentlich reden und was wir vergleichen wollen. Jetzt kommen Ausführungen zu dem, was ich als Konstitutionalisierung angekündigt habe. also eine starke Ausrichtung des Verwaltungsprozessrechts und überhaupt der Praxis der Gerichte an der Verfassung. Die Verfassung ist in Deutschland das Grundgesetz von 1949. Auf das Datum kommt es an, denn nach den desaströsen Erfahrungen, die Deutschland unter dem Nationalsozialismus mit einem Unrechtsstaat gemacht hat, beruhte die Hoffnung der neuen Verfassung auf drei Punkten. Nämlich erstens einem Katalog von Grundrechten, die subjektive Rechte sind, keine Programmsätze, subjektive Rechte, die eingeklagt werden können. Zweitens einer starken Stellung eines Verfassungsgerichts und drittens einer umfassenden Garantie des Rechtsschutzes gegen die Verwaltung. Eine spezielle Bestimmung sieht das vor, Artikel 19 Absatz 4. Das ist sozusagen der Ankerpunkt der Verwaltungsgerichtsbarkeit und des Verwaltungsrechtsschutzes in der Verfassung. In der geschichtlichen Entwicklung nach 1949 hat dann sehr schnell ein Wort eines Richters vom Bundesverwaltungsgericht, des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts die Runde gemacht und das hieß Verwaltungsrecht ist konkretisiertes Verfassungsrecht. Das wurde zur großen Parole gerade in den ersten Jahrzehnten, aber es ist auch heute durchaus anerkannt. Im Zuge dieser Parole sind alle Gebiete des Verwaltungsrechts, des allgemeinen wie des besonderen Verwaltungsrechts durchgeknetet worden von den Gerichten, auch von der Wissenschaft und ist es gefragt worden, was verlangt die neue Verfassung von diesen Instituten. Viele Institute waren selbstverständlich nach wie vor benutzbar, waren traditionelle Institute schon aus dem 19. Jahrhundert, etwa die Entscheidung des Verwaltungsakts, der hat nach wie vor eine zentrale Funktion. Aber es gibt andere Institute, beispielsweise das besondere Gewaltverhältnis war ein traditionelles Institut, aber man hat im Zuge der Konstitutionalisierung gesagt, das geht nicht mehr. Wir können das besondere Gewaltverhältnis, was praktisch Beamte, Strafgefangene Schüler aus dem Rechtsschutz herausließ und Klagen nicht zuließ, das können wir nicht länger akzeptieren. Und ebenso ist das besondere Verwaltungsrecht, vor allen Dingen das Baurecht, das Gewerberecht, das Gesundheitsrecht durchgeknetet worden. Die Konstitutionalisierung ist nicht ohne Probleme, das weiß es wird auch hier in Brasilien, wie ich weiß, diskutiert und das haben wir auch diskutiert, sie ist nicht ohne Probleme, weil sie natürlich den Gerichten gestattet, unter Umständen sich über das Gesetz wegzusetzen und dahin wegzusetzen und damit auch die Parlamente ein Stück zurück zu bedrängen. Die Parlamente, die ja eine unmittelbare demokratische Legitimation haben. Also es ist kein einfaches Problem, sondern man muss sich der Gefahren schon bewusst sein. Dass gerade für unser Thema die Konstitutionalisierung allerdings heute durchgängig als ein positives Erfahrungsgebiet angesehen wird, hängt mit folgenden zusammen. Die Bestimmung der Verfassung, die sich mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit beschäftigt, der schon genannte Artikel 19 Absatz 4 ist verhältnismäßig klar, er lautet, wird jemand in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Die Formulierung ist unmittelbar geltendes Recht, es bedarf keines Gesetzes, um diese Bestimmung zu aktualisieren. Auch wo kein Gesetz besteht, ist die Verfassungsbestimmung die Eröffnung des Rechtswegs. Ebenfalls klar, durch die Bestimmung ist festgelegt, die Verwaltungsgerichte haben vorrangig die Aufgabe, den Schutz subjektiver Rechte zu bewirken. Ich werde nachher ganz kurz etwas zur Frage auch der Interessentenklagen und der Verbandsklagen sagen, aber die deutliche Ausrichtung, die das deutsche Recht dem Verwaltungsrechtsschutz als Individualrechtsschutz gibt, hat hier in der Verfassung seine Bedeutung. Und der dritte Punkt, weswegen die Verfassung gerade dieser Bestimmung besonders wichtig ist für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, ist das Stichwort Rechtsschutzeffektivität. Das ist keine Besonderheit der deutschen Rechtsordnung, das finden Sie auch in internationalen Rechtsschutzgarantien und europäischen Menschenrechtskonventionen etwa. Aber darüber nachzudenken, was heißt wirklich effektiver Rechtsschutz? Was heißt das für den vorläufigen Rechtsschutz? Was heißt das für die Genauigkeit, in der die Gerichte kontrollieren müssen? Was heißt das für die Rechtseitigkeit des Rechtsschutzes? Das ist der Punkt, in dem sozusagen die Verfassung diese besonderen Probleme immer wieder verankert und auch determiniert und sagt, denkt neu darüber nach, genügt das, was bisher Gerichtspraxis Ich will Ihnen jetzt die einzelnen Punkte, die in das Prozessrecht, die neue Verwaltungsgerichtsordnung von 1960 dann eingegangen sind, aus dieser Idee der Konstitutionalisierung heraus nicht im Einzelnen vorstellen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass die Verwaltungsgerichte nach einer Generalklausel zuständig sind, Gerichtsfreie Hoheitsakte gibt es nicht. Wichtig ist, dass hinreichende Klagemöglichkeiten gegen die unterschiedlichen Formen des Verwaltungshandels bestehen, auch gegen reales Verwaltungshandeln, nicht nur gegen Verwaltungsentscheidung. Wichtig ist weiterhin ein vorläufiger Rechtsschutz und wichtig ist, dass die gerichtlichen Urteile auch respektiert werden von der Verwaltung. In der Verwaltungsgerichtsordnung gibt es dazu auch Bestimmungen. Vollstrickung gegen die Verwaltung sind möglich. Erfreulicherweise spielen diese Vorschriften in der Praxis keine Rolle, weil eine verurteilte Verwaltung zwar die Möglichkeit hat, Berufung einzulegen, aber wenn das Urteil rechtskräftig geworden ist, muss sie das tun. Das ist einfach eine Sache, ja wie soll ich sagen, es würde keine Verwaltung auf Dauer durchhalten, etwa vor der Presse, wenn ein Bürgermeister in einem Ort sagt, nein das mache ich nicht. Und außerdem würde doch die Möglichkeit bestehen, den zur Verantwortung zu ziehen und etwa einen Schanzersatzprozess anzusteuern, denn er hat gegen Recht verstoßen. Also glücklicherweise, es gibt Vorkehrungen darüber, es gibt eine Möglichkeit gegen die Verwaltung ein Zwangsgeld zu verhängen, aber glücklicherweise spielt das bisher jedenfalls keine Rolle, weil der Druck auf die Verwaltung, wenn sie verloren hat, dann auch die Konsequenzen zu ziehen, in der Öffentlichkeit groß ist. Lassen Sie mich zu einem zweiten wichtigen Punkt etwas sagen und das ist der schon angekündigte Punkt, wie genau müssen die Gerichte kontrollieren und wer hat Zugang zu den Gerichten. Ich beginne mit dem Erstgenannten. Das ist eine Frage, wie wir sagen, der Kontrollintensität und ist ein klassisches Thema, wird auch überall behandelt, unter dem Stichwort des Verwaltungsermessens. Darin gehört das. In Deutschland hat sich allerdings unter dem Druck der Konstitutionalisierung Folgendes herausgestellt. Eine, wenn Sie so wollen, eigenständige Dogmatik, unterscheidet und sagt, nur dort, wo der Gesetzgeber ausdrücklich der Behörde die Möglichkeit einer eigenen Einschätzung, einer gerichtlich nicht vollständig kontrollierten Einrichtung eröffnet, nur dort ist die Position der Gerichte und ist die Kontrolldichte der Gerichte reduziert. In allen anderen Fällen und das heißt, bei der Anwendung der Gesetzesbegriffe, bei der genauen Definition Tatsachen, Feststellung, Subsumption, bei der Anwendung der Gesetzesbegriffe, hat die Verwaltung grundsätzlich keinen Ermessensspielraum, sondern es gilt die Aussage, wenn der Gesetzgeber die Aufgabe in einem Gesetzesbegriff zusammengefasst hat, dann ist es Aufgabe der Gerichte im Streitfall, das vollständig zu kontrollieren. Davon können Ausnahmen gemacht werden, der Gesetzgeber hat das in der Hand, er tut das etwa ganz normal in den Bereichen, wo er ein Gesetz schafft und dort schreibt, die Verwaltung kann das machen, das kann es eine Flexibilitätsmöglichkeit. Er hat das auch getan, häufig in Gesetzen, die sich mit Planung beschäftigen, etwa mit Plänen der Gemeinden, urbane Planung und auch im Regulierungsrecht, etwa im Regulierungsrecht der Netzwirtschaften, der Elektrizität und Eisenbahnen und so weiter, gibt es Begriffe, aber nicht alle, gibt es Begriffe, von denen wir sagen, sie beinhalten eine Beurteilungsermächtigung. Wenn das vorliegt, ist die Kontrolle reduziert, in allen anderen Fällen ist sie nicht reduziert. Etwa die Aussage, ein Gesetzesbegriff sei unbestimmt oder ein Gesetzesbegriff verlange besondere ökonomische, ökologische Kenntnisse, genügt nicht. Um die Kontrolle der Gerichte zu reduzieren, im Streitfall, wenn es die Gerichte nicht hinreichend kompetenzen, müssen sie Sachverständige zuziehen. Da ist ein Problem drin, das will ich nicht verheimlichen, zumal ich selbst gar nichts zu dieser Vollkontrolle als dem Regelfall tendiere, sondern in gewissen Punkten eine abweichende Auffassung vertrete, aber die ganz herrschende Auffassung bestätigt auch noch mal jüngst durch das Bundesverfassungsgericht, habe ich ihnen so vorgestellt und danach judizieren die Gerichte auch. Das zweite Thema ist ein Thema, was auch zu den klassischen Bestandteilen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und des Vergleichs der Verwaltungsgerichtsbarkeit zwischen unterschiedlichen Ländern zum Gegenstand hat. Und das ist die Frage der Klagebefugnis, also des Standing. In diesen Punkten ist Deutschland eng ausgelegt. Ich deutete es schon an, die Bestimmung in der Verfassung, die ich zitiert habe, sagt, wird jemand in seinen Rechten verletzt. Sie sagt nicht, werden öffentliche Interessen verletzt. Sie sagt, wird jemand in seinen Rechten verletzt. Das denkt sehr stark von den individuellen Grundrechten her. Befeuchtlich ist der Verwaltungsrechtsschutz und ist auch das Verwaltungsprozessrecht im Regelfall darauf ausgerichtet und so heißt die Formulierung, wenn der Gesetzgeber nichts anderes festlegt, muss der Kläger darstellen, dass er in seinen Rechten verletzt ist. Kann er das nicht, wird seine Klage als unzulässig abgewiesen. Dazu jetzt zwei Punkte. Die erste Frage heißt, wenn der Gesetzgeber nichts anderes festlegt. Es gibt also ein Ventil, was die Möglichkeit bietet, auch Verbänden, Interessentengruppen und so weiter, die Möglichkeit zu geben, eine Auseinandersetzung mit der Verwaltung zu Gericht zu bringen. Aber es wird verlangt, dass der Gesetzgeber den betreffenden Verband oder die entsprechende Interessentengruppe dazu ermächtigt hat. Wenn das nicht der Fall ist, scheitert die Klage. Das ist zunächst einmal das Modell, wie es im Prozessrecht festgelegt ist. Nun gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu wissen, dass es in anderen Ländern andere Modelle gibt. Dass es etwa auch im europäischen Rechtsvergleich interessant ist, zu sehen, dass andere Länder etwa ein sufficient Interest genügen lassen, um die Verwaltungsgerichte oder den Kläger eine Möglichkeit zu geben. Die traditionelle deutsche Auffassung ist, wir sind eng in der Zulassung der Klage, aber wenn der Kläger erfolgreich ist, diese Hürde übersprungen hat, dann in der Tat wird intensiv kontrolliert. Das europäische Recht ist auch das Unionsrecht. Sieht das ein bisschen anders. Die Union hat zwar keine Kompetenz, den Mitgliedstaaten die Ausgestaltung ihres Verwaltungsrechtsschutzes allgemein vorzuschreiben, aber sie hat die Möglichkeit etwa für das Umweltrecht oder für das Verbraucherschutzrecht den Mitgliedstaaten vorzuschreiben, Interessentenklagen zuzulassen. Und über diesen Weg vor allem hat auch die deutsche Rechtsordnung mittlerweile in einzelnen Punkten kraft gesetzlicher durch EU-Recht veranlasster Entscheidung dann gegebenenfalls einen nicht subjektiven Rechtsschutz sondern einen Interessenschutz zugelassen. Das ist im Augenblick eine neue Entwicklung. Im Übrigen könnte ich, wenn nachher Bedarf besteht, noch etwas dazu sagen, wie wir das subjektive Recht definieren. Wir definieren es verhältnismäßig weit. Und insofern ist das, was ich Ihnen zur Verengung gesagt habe, immer relativ zu verstehen. Ich denke, wir sollten möglichst viel Zeit auch haben für diese Diskussion und will mich deshalb beschränken, Ihnen noch einen letzten Punkt vorzustellen und gar nicht mein volles Manuskript, was deutlich länger ist, hier Ihnen vortragen, und wir können nachher auf Einzelpunkte eingehen. Und dieser letzte Punkt heißt, wie ich es vorhin schon genannt habe, informationsbasierte Konflikte zwischen Bürger und Verwaltung und wie wirken die auf die Funktionen der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein. Zunächst, was verstehe ich unter diesem Begriff der informationsbasierten Konflikte? Ich gehe von folgender Beobachtung aus. Das klassische Verwaltungsrecht war ausgerichtet an Entscheidungen der Verwaltung, meistens an Verwaltungsakten, gegebenenfalls auch an verwaltungsrechtlichen Verträgen. Es zeigt sich aber in der Gegenwart, dass die Verwaltung neben der Nutzung dieser Formen, das ist ganz unbestritten, doch noch eine ganz andere Art zu handeln hat und das ist der Umgang mit Informationen. Das kann entweder sein, die Verwaltung will Informationen erheben und kommt in Konflikt mit dem Bürger, der sich auf seinen Datenschutz, auf seine Betriebs- und Unternehmensgeheimnisse beruft. Oder umgekehrt, die Verwaltung ist durch Gesetz, was jetzt in Europa sehr gängig ist, verpflichtet jedem Zugang zu Informationen zu geben und sie tut das nicht. Dann kommt es auch zum Konflikt. Und ein qualifizierter Konflikt dieser Art ist etwa die Verwaltung, die Verbraucher Informationen ins Internet stellen will. Das löst bei den betroffenen Unternehmen unter Umständen einen Aufschrei aus, weil sie natürlich genau wissen, wenn da Informationen etwa von der Verwaltung zu unbestimmt sind, dass sie einen erheblichen Nachteil einfahren. Und ein weiteres Thema wäre die Zugriffe der Verwaltung auf personelle Informationen über den Bürger mit geheimen Informationszugriffen. So etwas gibt es und so etwas muss es im Rechtsstaat auch geben. Das Verfassungsgericht hat das auch mehrfach festgestellt. Etwa zur Terrorismusabwehr. Aber es ist ein großes Problem. Das muss man so sehen. In Einzelpunkten musste das Grundgesetz auch entsprechend ergänzt werden. Immerhin es gibt eine Vielzahl von Problemen, die sich nicht eigentlich mit der Entscheidung, ob eine Baugenehmigung erteilt werden soll oder eine Subvention gewährt werden soll, sondern allein mit der Frage beschäftigen, handelt die Verwaltung mit ihren Informationen, die sie haben will oder ausgeben will, legal. Warum ist das ein besonderes Thema? Das ist, meine Damen und Herren, ein besonderes Thema, weil die Informationen als solche schon ein erhebliches Steuerungspotenzial haben. Die Verwaltung kann viel damit machen und bewirken, auch positiv bewirken, aber sie haben auch ein erhebliches Gefährdungspotenzial. Das liegt beim Datenschutz besonders klar zu Tage, aber es gilt auch für viele andere Punkte. Und folglich kommt es an diesen Punkten immer wieder zur Auseinandersetzung, mit denen die Gerichte umgehen müssen. Ich sage sogar weiter, aber wir konzentrieren uns jetzt auf den Verwaltungsrechtsschutz. Ich sage sogar weiter, ist es heute für die gesamte verwaltungsrechtliche Systematik, auch für die Lehrbücher wichtig, dass sie dieses Informationsverwaltungsrecht einbeziehen. Schauen Sie mal in die Lehrbücher rein. Haben die diese Perspektive schon einbezogen oder wird nach wie vor nur über Verwaltungsakte, verwaltungsrechtliche Verträge, Verwaltungsweisungen gehandelt? Man muss ein Informationsverwaltungsrecht heute in die verwaltungsrechtlichen Lehrbücher integrieren. Wie das auszusehen hat, will ich jetzt nicht behandeln. Mein Thema ist glücklicherweise, es ist ein weites Thema, mein Thema hier ist glücklicherweise nur, was speziell haben die Verwaltungsgerichte hier an zusätzlichen Aufgaben? Und dazu will ich ganz kurz folgende Punkte sagen. Die erste Aufgabe ist, und das kommt von dem Gefährdungspotenzial, einmal herausgegebene Informationen, die Verwaltung öffentlich gemacht hat, sind nicht wieder zurückzurufen. Einen Verwaltungsakt können Sie durch Gericht aufheben und annullieren, aber eine Information, die herausgegeben ist, die können Sie kaum wieder rückgängig machen, Sie können die Verwaltung vielleicht zum Widerruf verurteilen, aber dann gilt der lateinische Satz, semper aliquiteret, immer bleibt doch etwas hängen. Also, die Gerichte sind aufgerufen, hier besonders sorgsam und sensibel zu sein. Was bedeutet das? Als erstes bedeutet das, und hier bringe einen berühmten Satz, den Otto Meier, und das ist der Vater des deutschen Verwaltungsrechts, schon etwa 1890 gesagt hat, er hat gesagt, die Verwaltung darf nicht einfach zur Tat schreiten. Was meint er damit? Er meint damit, dass die Verwaltung, wenn sie in die Rechte des Bürgers eingreifen will, nicht sofort realiter etwas tun darf, sondern zunächst eine Entscheidung treffen muss und diese Entscheidung praktisch dem Bürger die Möglichkeit gibt, dagegen Rechtsschutz einzulegen. Und erst in einem zweiten Punkt bei der Vollstreckung der Entscheidung, bei der Realisierung der Entscheidung dann, da kommt es zu realer Begriff. Bei vielen Informationshandlungen ist das nicht der Fall. Bei manchen ist das der Fall. Und meine erste Forderung wäre, überall dort, wo es möglich ist, dass die Verwaltung, bevor sie Informationshandeln beginnt, indem sie etwas veröffentlicht oder indem sie Informationen sammelt. Überall dort, wo das möglich ist, muss die Verwaltung verpflichtet sein, diese Entscheidung dem Belasteten gegenüber mitzuteilen, und zwar in Form eines Verwaltungseins, und dann kann der dagegen Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Der Rechtsschutz ist in Deutschland in diesen Punkten sogar ziemlich großzügig. Wir haben den Suspensiv-Effekt für die normale Anfechtungsklage, also das schiebt die Sache zunächst auf. Und es ist an der Verwaltung dann, durch Anordnung der Sofortchen Vollziehung, die Sache wieder zu beschleunigen. Aber das ist ein zweiter Schritt. Also, der erste Punkt ist, die Verwaltung muss verpflichtet werden, soweit das möglich ist. Bei Geheimnoten, wenn die Verwaltung zulässig geheime Informationen erheben will, kann sie das natürlich nicht, dann ist der Witz heraus. Aber, soweit das möglich ist, und in vielen Fällen ist das möglich, muss die Verwaltung verpflichtet sein, zunächst seine Entscheidung zu treffen und darüber dann auch den Betreffenden zu informieren. Und die Gerichte müssen, das will ich dazu sagen, hinreichend sensibel sein, wenn so etwas nicht passiert, der Betreffende aber doch davon erfährt, dass sie mit anderen Klagemöglichkeiten und anderen Möglichkeiten des einstweilen Rechtsschutzes den Betroffenen hilft, etwa indem sie die Anforderungen an den Erlass einstweiger Anordnungen herunterschrockt. Noch zwei weitere Punkte will ich kurz nennen. Das eine ist die Frage, wie verhält es sich mit der Rolle der Verwaltungsgerichtsbarkeit und einer Institution, wie sie eigentlich auch alle Rechtsordnungen kennen, nämlich dem, was wir als Richtervorbehalt bezeichnen. Richtervorbehalte sind Situationen, in denen die Verwaltung eine Entscheidung übertreffen darf, wenn vorher ein Richter positiv sie dazu ermächtigt hat. Der klassische Fall ist der Strafprozess und die Verhaftung von Leuten. Aber es gibt mittlerweile im Recht und wahrscheinlich auch in der Verfassung, jedenfalls ungeschrieben und zum Teil auch geschrieben, die Verpflichtung der Verwaltung vor Informationszugriffen einen Richter zu fragen und nicht selbst zu handeln. Sonst könnte die Verwaltung, das ist ja der Standard zunächst, ihre Informationen sammeln, wie sie will. Aber so einfach ist das heute nicht. Der Datenschutz verlangt, das Persönlichkeitsrecht verlangt, dass in bestimmten Informationszugriffen der Richter vorher sprechen. Dann stellt sich die Frage, ist das ein hinreichender Schutz oder muss man sagen, der Richtervorbehalt ist nur, die richterliche Entscheidung ist nur ein kleiner Teil und jenseits dessen müssen auch noch die Verwaltungsgerichte ex post zuführen. Das ist eine offene Frage. Und einen zweiten Punkt will ich nur noch nennen, das ist die Frage des In-Kamera-Verfahrens. Das ist die Frage, wie geht die Verwaltung mit einer Situation um, in der die Behörde sagt, ich gebe eine geheime Information nicht raus, weil es ein Staatsgeheimnis ist. Die Situation ist kompliziert. Es kann ja sagen, dass es ein Staatsgeheimnis ist oder dass es ein Geheimnis ist, was für einen Dritten, der beteiligt ist, hochaktuell ist und hochgewichtig ist. Das klassische Prozessrecht sagte, es genügt, wenn die Verwaltung glaubhaft versichert, dass es ein Geheimnis ist. Wenn sie das tut, ist sie raus. Das hat sich unter der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts geändert. Es musste ein In-Kamera-Verfahren eingeführt werden. Im Kamera-Verfahren muss die Behörde einem besonderen Gericht, das nicht das Prozessgericht ist, die Akte vorlegen. Das entscheidet darüber in Kenntnis der Akte und sagt entweder, ja, es ist ein Geheimnis, dann wird es nicht vorgelegt, muss der Prozess nach Beweislast entschieden werden. Oder der besondere Senat sagt, das ist ein Keinstellungsgericht, betrifft auch andere Dritte nicht, dann muss die Behörde vorlegen. Und dann wird offen entschieden. Denn in dem Augenblick, wo die Behörde vorgelegt hat, hat jeder, der am Prozess beteiligt ist und vor allen Dingen also der Kläger, die Möglichkeit, in die Akten reinzugucken und das Geheimnis zu erfahren. Das ist eine offene Frage, ob dieses besondere Verfahren in der Ausgestaltung, wie ich es Ihnen eben geschildert habe, so genügt oder das ist hoch umstritten, gerade in den letzten Jahren, sowohl in der Justiz als auch in der Verwaltungswissenschaft. Und meine Überzeugung ist, dass nur dann, wenn beide gut zusammenarbeiten, da eine vernünftige Lösung rauskommt. Die Gerichte können es von sich aus, die haben zwar viel Fallmaterial und Anschauung, aber die Wissenschaft ist notwendig, um die längeren Perspektiven den Einbau in das gesamte Verfassungsgefüge zu thematisieren. Und damit bin ich auch bei meinem letzten Punkt, wie ich es angekündigt habe, meine Schlussbemerkung. Ich halte es für ganz zentral, dass Verwaltungsgerichte und Verwaltungsrechtswissenschaft in einem ganz intensiven Verhältnis stehen und wo sie es nicht tun, in dieses Verhältnis hineinkommen. Und das setzt zweierlei voraus. Von beiden Seiten Rücksichtnahme. Auf der einen Seite, wir dürfen uns als Verwaltungsrechtswissenschaftler nicht nur auf theoretischen Höhlen mit unseren Aussagen bewegen, nicht nur auf der Ebene der Rechtstheorie. Wir müssen uns mit den konkreten Fällen und mit den konkreten Gesetzen auseinandersetzen. Wir müssen Spezialisten auch in den konkreten Fällen sein. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass wir nur die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte sozusagen referieren, ein bisschen analysieren und nachvollziehen. Sondern wir müssen auch in der Lage sein, unter Rückgriff auf die Verfassung, unter Rückgriff auf internationale Verpflichtungen, denen heute die meisten Staaten unterliegen, verwaltungsrechtliche Implikationen zu identifizieren, Entwicklungslinien aufzuzeigen. Und die Gerichte ihrerseits müssen auch bereit sein, auf diese Erkenntnisse der Verwaltungsrechtswissenschaft einzugehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich sage nicht, dass sie es immer zitieren müssen, das ist eine andere Frage, aber sie müssen sich damit auseinandersetzen. Das ist notwendig, um einfach Innovationen in die Rechtsprechung zu bringen. Und deswegen mein Plädoyer am Schluss. Arbeiten Sie, soweit Sie es können, wie ich es auch immer wieder tue, mit diesem Plädoyer dafür, dass Verwaltungsgerichtsbarkeit und Verwaltungsrechtswissenschaft in einer engen Kooperation arbeiten. Ich danke Ihnen. Aplausos Muito bem, agradecemos pelas palavras do Professor Asma e imediatamente passo a palavra para o Professor Manuel Sérvolo para proferir a sua conferência. Agora, muito bem. Boa noite, agradeço ao Instituto e aos seus professores o honroso convite para aqui estar e falar um pouco convosco na companhia que também muito me honra do Professor Schmidt-Aßmann. Irei fazer uma intervenção de certa maneira complementar da dele, mais curta, vou procurar, tenho aqui um cronómetro, vou procurar conter-me dentro de 25 minutos e irei falar da complementaridades entre o procedimento administrativo e o processo administrativo no sentido de processo judicial sobre litígios jurídico-administrativos. Repararam certamente que na exposição do Professor Schmidt-Aßmann ele falou repetidamente de Fervaltung's Process como o processo que é seguido pelos tribunais administrativos na dirimissão de litígios jurídico-administrativos. Esta realidade própria do direito alemão mas não só do direito alemão do direito italiano do direito espanhol do direito português e em certa medida também do direito inglês nos nossos dias significa a existência de meios processuais próprios para dirimir litígios jurídico-administrativos não necessariamente todos porque também em alguns direitos como por exemplo o português acontece como aqui no Brasil para dirimir litígios jurídico-administrativos litígios que emergem de situações do direito reguladas pelo direito administrativo também é aplicável em larga medida o código de processo civil porque é que em direitos como o alemão o português o espanhol o italiano nós fazemos uma diferenciação substantiva a que procuramos dar correspondência numa diferenciação terminológica entre procedimento e processo porque nós temos um processo administrativo significando um conjunto de meios processuais próprios da decisão judicial dos litígios jurídico-administrativos embora em alguns como disse se aplique também em alguma medida o processo civil é o caso português mas há ações próprias para dirimir litígios jurídico-administrativos isso obriga a falar num processo administrativo não no sentido que usa a vossa lei federal de 1999 mas no sentido de um processo judicial que é qualificável como administrativo pela matéria que o tribunal julga e também pelos meios processuais que o tribunal aplica e para comparar a isso ou para confrontar com isso evitando confusão terminológica convencionou-se nestes quatro países que referi Alemanha Itália Espanha Portugal usar para aquela sequência de atos e formalidades através da qual a administração prepara e toma suas decisões e executa suas decisões chamar a isso procedimento administrativo ora aquilo de que eu iria hoje falar aqui brevemente é a complementaridade entre estas duas figuras porque elas não existem totalmente separadas naturalmente não vou entrar no direito brasileiro eu sei que aqui há uma certa hesitação diria na escolha da terminologia naturalmente que uma importante lei federal usa processo para significar aquilo que nos nossos outros direitos se expressa por procedimento mas isso não quer dizer que para além da diferença da terminologia que não haja uma idêntica realidade jurídica um instituto jurídico comum a questão que se põe no Brasil mas não vou entrar esta noite aqui nesse tema é se no direito brasileiro se pode realmente falar também num processo administrativo dir-me-ão não pode porque no nosso direito a jurisdição é unitária há um poder judiciário único que julga os litígios civis e os litígios administrativos eu diria que essa não é uma razão para excluir a existência de um processo administrativo também nos tribunais ingleses a jurisdição é única mas se consultarem um manual de direito de administrativo por exemplo o de Paul Craig ou o de Gordon Anthony muito bons manuais de direito administrativo verão que neste direito inglês não obstante existir um único sistema judiciário há processo administrativo no sentido que estou a referir porque para julgar litígios administrativos há meios processuais próprios específicos agora no direito brasileiro que se passa bom em grande medida a utilização do processo civil mas há outros meios processuais o mandato de segurança o habeas data que se refere a problemas como aqui referiu na parte final da sua exposição o professor Schmidt-Azman o mandato de injunção a ação pública a ação popular significa isto que a conjunção destes meios permita afirmar a existência de um processo administrativo no sentido que venho referindo no Brasil não sei é para os autores brasileiros que cabe pronunciar-se eu diria que se justificará não esquecendo a presença simultânea do processo civil não esquecendo que em muitos casos o demandante pode escolher entre o meio puro do processo civil comum e por exemplo o mandato de segurança que certos meios processuais como a ação pública ou a ação popular significam especialidades na questão da legitimidade processual ativa mas não no meio processual que é o processo civil portanto há aqui uma situação específica do direito brasileiro que se prende naturalmente com a história do direito brasileiro com a sua cultura jurídica e que eu não estou certo se permite que se afirme que graças à existência destes meios também há um processo administrativo brasileiro sendo certo que por exemplo o vosso mais importante instituto jurídico processual neste domínio é o mandato de segurança sei que não há muito tempo a lei do mandato de segurança foi revista atualizada modernizada aprofundada mas a verdade é que como melhor do que eu sabem o mandato de segurança não se refere apenas a litígios com a administração pública a autoridade coatora no mandato de segurança pode ser uma autoridade judiciária também agora quando eu vou falar-vos da complementaridade entre o procedimento administrativo aquele que decorre no seio da administração pública para formar tomar executar suas decisões mas não só porque hoje em dia o procedimento administrativo está sendo estendido a outras realidades uma recente revisão do código de procedimento administrativo português estende também o âmbito de procedimento administrativo à organização interna das entidades administrativas não apenas à preparação e tomada de decisões no plano das relações jurídicas entre a administração e os particulares mas também procedimentos internos da administração respeitantes à sua organização procedimentos através dos quais por exemplo se pode substituir a criação de novas realidades institucionais por uma forma procedimental de coordenar de conjugar a intervenção de várias pessoas coletivas públicas ou de vários órgãos de uma mesma pessoa coletiva pública e também a nossa lei portuguesa estende agora o conceito de procedimento administrativo à obtenção de dados e informações de caráter geral necessários às finalidades prosseguidas pela administração pública pois bem em que medida este procedimento administrativo se relaciona com o processo judicial seja ele agora regido pelo processo civil ou pela lei do mandato de segurança etc etc eu diria que há no direito contemporâneo sem prejuízo das particularidades de cada direito nacional uma tendência convergente para a verificação de largas conexões funcionais entre o procedimento administrativo e o processo judicial nos litígios jurídico administrativos em primeiro lugar eu diria que vou procurar seguindo um pouco a orientação do professor Assman pegar nas coisas concretas evitar uma simples teorização muito geral e abstrata eu vou pegar em pontos concretos destas conexões e começaria pela legitimidade processual ativa há alguns casos em que como sabem é discutível se um certo demandante contra a administração pública em tribunal tem a legitimidade reúne os requisitos ou pressupostos de legitimidade suficientes para o fazer mas sem que a participação no procedimento administrativo signifique necessariamente essa legitimidade processual no processo judicial ela na maioria dos casos coexistirá a circunstância de alguém ter intervindo no procedimento administrativo em sede de preparação da decisão administrativa significará quase sempre que ele tem um interesse digno de tutela que estará cuja proteção judicial estará em causa no processo judicial que se sobrepõe ao procedimento administrativo o mesmo se diga em face das relações jurídicas administrativas multipolares no tocante há detecção de terceiros que serão também parte legítima no processo judicial em certos casos o particular não pode demendar a administração pública em tribunal pedindo por exemplo a anulação de uma decisão administrativa sem fazer participar na demanda particulares que são contra interessados porque se ele o particular demandante alega ofensa de direitos ou interesses próprios a decisão que ele impugna era pelo contrário benéfica para os interesses ou para os direitos de outros então esses outros têm de participar na demanda mas para delimitar o âmbito dos terceiros interessados é importante recorrer ao modo como no procedimento administrativo a administração delimitou o âmbito dos contra interessados um outro aspecto importante no procedimento administrativo é o dever de motivação de certas não de todas mas de certas decisões administrativas designadamente das decisões administrativas que constranjam direitos dos destinatários da decisão ou recusam o reconhecimento de direitos a esses destinatários em casos como estes há por parte do órgão que emite a decisão o dever de fundamentar ou de motivar em Portugal dizemos fundamentar fundamentação aqui diz-se mais motivar motivação da decisão administrativa mas esta motivação da decisão administrativa que é um momento importante no procedimento administrativo que aliás uma garantia constitucionalmente protegida do particular que é parte no procedimento administrativo esta motivação tem uma enorme importância em sede processo judicial em que se vão dirimir litígios emergentes do modo como no procedimento se foi adotada uma decisão porque em primeiro lugar o conhecimento a que tem direito o destinatário da decisão da sua motivação lhe permite ajuizar mais pegado à realidade concreta da vantagem de litigar em tribunal contra a administração ou não o conhecimento da motivação da decisão lhe permite consciencializar porventura que a decisão embora desfavorável para ele é juridicamente correta ou pelo contrário detetar erros de direito vícios jurídicos nessa decisão portanto o conhecimento da motivação é importante para que o particular possa ajuizar do exercício ou do recurso à garantia constitucional de tutela judicial da sua posição jurídico-administrativa mas também esta motivação o conhecimento desta motivação é importante para o particular que decida avançar para tribunal na escolha não sei se no Brasil se usa esta terminologia processual da causa ou das causas de pedir isto é dos fundamentos em que assenta a pretensão deduzida perante o tribunal naturalmente que deste conhecimento da motivação poderão resultar por exemplo erros de facto nos pressupostos por exemplo vícios de violação da proporcionalidade na ponderação realizada para exercício da discricionariedade administrativa portanto a motivação é importante é um momento procedimental mas que é importante para estruturar a causa no processo judicial por outro lado naturalmente que ao próprio juiz que julga o litígio jurídico administrativo é importante conhecer a motivação porque esta motivação assiste ao juiz no exercício do controle da legalidade da decisão pela motivação ele pode detectar vícios de legalidade da própria decisão mas agora eu queria focar um outro aspecto respeitante à conexão entre procedimento e processo que é o da interseção entre procedimento e processo no período clássico do direito administrativo sob inspiração determinante do modelo francês em princípio o processo judicial administrativo só era concebível num momento posterior ao encerramento do procedimento administrativo isto é só se concebia uma intervenção do tribunal para apreciar um pedido de anulação ou de declaração de anulidades de um ato administrativo mas se o ato administrativo tinha sido já adotado então pelo menos a fase decisória do procedimento estava finda eventualmente estaria ainda a correr ou poderia vir a correr a fase de execução do ato administrativo e isto também era importante para o esquema processual clássico porque em relação a essa execução o particular que pedia a anulação judicial do ato podia como tutela cautelar pedir a suspensão da eficácia do ato mas por aqui nos ficávamos em princípio era possível em termos de geometria desenhar uma linha contínua primeiro o procedimento marca aqui o final do procedimento só agora começa o processo judicial administrativo nos nossos dias não é nada assim há uma sobreposição no tempo ou é possível em muitos casos uma sobreposição no tempo entre processo e procedimento administrativo não vou procurar esgotar as modalidades dessa sobreposição mas irei referir alguns exemplos naturalmente que se uma sentença judicial anula um ato administrativo o efeito desconstitutivo da decisão administrativa impede o início ou a continuação da fase de execução do ato administrativo e temos portanto aqui um efeito desconstitutivo que incide sobre o procedimento mas temos também efeitos mandatórios o tribunal quer a título definitivo quer a título de tutela cautelar pode condenar a administração na prática de atos jurídicos ou na prática de operações materiais sumariando direi que hoje no direito português como no direito alemão existe um meio processual de condenação à prática de ato administrativo devido em casos em que o particular requeriu a prática de um ato e a administração não agiu manteve silenciosa e passiva ou pelo contrário agiu mas recusando indeferindo o pedido da prática do ato o particular em vez de pedir a anulação da decisão negativa ou da decisão implícita no silêncio da administração pode pedir diretamente ao tribunal a condenação na prática do ato devido se esse ato corresponder ao exercício de um poder vinculado o tribunal pode determinar diretamente a administração o conteúdo do ato administrativo que ela haverá de praticar se se trata de um exercício de poder discricionário o tribunal não pode substituir-se à administração mas pode condenar a administração a exercer o poder praticando um ato e emitir diretiva sobre o exercício da discricionalidade por exemplo lembrar limitações que no caso concreto advirão da observância do princípio da igualdade de tratamento por exemplo especificar certos aspectos próprios da ponderação da proporcionalidade e naquele caso por exemplo especificar a existência de direito fundamental que não poderá ser restringido legalmente para além de certos limites pela decisão administrativa e assim sucessivamente nos efeitos mandatórios a título de tutela cautelar no direito administrativo processual contemporâneo nós conhecemos não apenas a figura das providências cautelares conservatórias que obrigam a administração a sustar nova atuação sobre o caso a guardar a decisão proferida pelo tribunal na ação principal e portanto manter congelada a situação e naturalmente que o pedido de suspensão de eficácia do ato administrativo é um exemplo paradigmático de uma providência cautelar conservatória mas outras são pensáveis mas hoje vai-se mais longe e admite-se também que a efetividade da tutela jurisdicional administrativa garantida nas constituições impõe também em certos casos a competência do tribunal para emitir providências cautelares antecipatórias o que significa isto significa que o tribunal embora a título provisório como é próprio da medida cautelar se substitui à administração adiantando já o sentido de decisão que eventualmente a administração será condenada a adotar quando for proferida a sentença no caso principal e assim por exemplo a lei processual administrativa portuguesa prevê a medida a título cautelar de admissão provisória em concursos e exames de atribuição provisória da disponibilidade de um bem de autoração provisória ao interessado para iniciar ou prosseguir uma atividade ou adotar uma conduta de regulação provisória de uma situação jurídica designadamente através da imposição à administração do pagamento de uma quantia por conta de prestações alegadamente devidas e também naturalmente de intimação para adoção de condutas pela administração nestes casos o juiz se substitui a administração antecipando-se e constituindo efeitos jurídico-administrativos que o órgão administrativo competentes poderá vir mais tarde a produzir também se a isso for condenado na ação principal ou não se a ação principal não merecer o provimento judicial o tempo eu tinha prometido 25 minutos estou nos 23 e portanto vou ter que abreviar direi apenas que há também efeitos de proibição o tribunal pode hoje proibir a administração de tomar certas condutas numa fase em que o procedimento administrativo está em curso não está afindo por exemplo no direito português hoje em relação a certos contratos administrativos da aquisição de bens da aquisição de serviços de obras públicas o tribunal pode num processo principal urgente obrigar a administração a alterar os documentos concursais o caderno de encargos o regulamento do concurso por conter ilegalidades que são alegadas por um dos interessados no procedimento licitatório em casos extremos o tribunal pode mesmo condenar a administração a não prática de ato administrativo reparem que está aqui completamente invertido um princípio tradicional de origem francesa que era o principe du préalable quer dizer que significava e na França em grande medida embora já com exceções também significa ainda que o tribunal só é chamado a intervir depois da administração ter tido a oportunidade de decidir ela própria mas se o tribunal pode condenar a administração a não praticar um ato que ela ainda não praticou naturalmente que o préalable isto é a reserva de prévia decisão à administração está posto de lado naturalmente só em situações extremas é que com pressupostos específicos em que não posso entrar aqui é que esta este tipo de decisão é passível de ser solicitado a um tribunal finalmente efeitos substitutivos o direito processual administrativo português contempla nós temos um código de processo nos tribunais administrativos o nosso direito processual contempla a figura da sentença substitutiva o que é que quer dizer sentença substitutiva em casos em que o tribunal tenha condenado a administração à prática de um ato administrativo ou substitutivo de um ato anterior anulado pelo tribunal ou em casos em que a administração se havia recusado a tomar uma decisão ou se tinha mantido passiva inerta e silenciosa e o tribunal condenou a administração à prática de um ato administrativo mas a administração não pratica aí o tribunal tem duas medidas tem a medida de sanção pecuniária compulsória que envolve a condenação numa prestação pecuniária diária por cada dia em que o titular do órgão ou o agente administrativo responsável não tomar a decisão de cumprimento da sentença judicial mas ainda em casos extremos se isto não der resultado normalmente dá se isto não der resultado o tribunal pode ele através de uma nova sentença produzir os efeitos jurídicos que eram próprios do conteúdo do ato administrativo que a administração não está praticando ilegalmente haveria ainda uma outra matéria muito interessante mas que ficará para outra oportunidade que é eu chamaria correndo algum risco de reserva de procedimento no tocante à ponderação própria do exercício da discrecionalidade administrativa e no tocante à efetivação de juízos de avaliação ou de prognose para preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados naturalmente que quando a administração age neste âmbito ela não está liberta de controle dos tribunais os tribunais controlam sempre em alguma medida controlam em primeiro lugar a observância da diretiva finalística da norma de competência a norma que dá ao poder discricionário a norma que remete para a administração um juízo avaliativo ou de prognose de preenchimento de um conceito jurídico indeterminado essa norma dá estes poderes à administração tendo em vista um certo fim normalmente a realização de um certo interesse público pois bem a administração ao exercer este poder não pode desconhecer este fim não pode colocar-se fora deste fim nesse caso usando uma expressão latina que ainda tem muita importância no direito inglês ela estará agindo ultra vires isto é para além dos poderes que a lei lhe reconhece mas o tribunal também controla no exercício da discricionariedade e do preenchimento de conceitos indeterminados a observância de princípios girais de direito por exemplo o princípio da igualdade de tratamento que obriga a administração em princípio ao exercer este poder de autodeterminado não agir em casos semelhantes em termos discriminatórios para uns e favorecedores para outros na discricionariedade o juízo de proporcionalidade nas suas três vertentes no preenchimento de conceitos indeterminados só numa das vertentes que é a adequação do critério utilizado também a não violação ou não restrição indevida de direitos fundamentais há aqui portanto toda uma série um enquadramento jurídico do exercício da margem de autodeterminação administrativa mas na essência da determinação do conteúdo da decisão discricionária ou do juízo da avaliação positivo negativo de prognose de sim ou de não aí trata-se de critérios de conveniência de política administrativa não há parâmetros de juridicidade e aí o tribunal não pode interferir e por isso há aqui uma reserva de administração embora essa reserva resulte dos poderes que a própria lei concede à administração não há se não houver lei habilitantes mas torna particularmente importante o procedimento nesta medida assegurando a participação dos interessados assegurando a transparência a informação porque é uma área em que o tribunal não pode proteger porque não se trata de proteção das situações jurídicas mas de outro tipo de situações e por aqui me fico muito obrigado pela vossa atenção muito bem agradecendo imensamente as palavras do professor José Manuel Servo eu vou passar a palavra agora ao professor doutor Flávio Unes que vai fazer algumas considerações e transmitir aos palestrantes as perguntas feitas eu lembro a plateia que quem quiser fazer alguma questão colocar alguma questão fazer alguma pergunta que por favor o faça por escrito encaminhando aqui a mesa para que a gente possa transmitir aos palestrantes boa noite a todos eminentes professores que compõem a mesa caros alunos do IDP colegas que nos visitam eu gostaria de iniciar o debate fazendo algumas indagações e pegando alguns temas abordados pelos professores e as indagações seriam dirigidas aos dois muito embora um professor tem abordado um tema e outro outro mas se fosse possível que a gente tivesse aproveitasse ao máximo as lições dos dois eminentes professores convidados o professor Ashman começou a dizer no primeiro ponto sobre a constitucionalização do direito administrativo e ele colocou como algo ultrapassado na Alemanha o tema da relação específica de poder ou que aqui nós tratamos como relação também de sujeição especial de fato a Alemanha já superou essa noção e me parece que isso foi confirmado pelo professor contudo no Brasil isso é novo aqui o nosso principal manual de direito administrativo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele afirma e faz referência à relação de especial sujeição como uma realidade no direito administrativo ainda não possível de ser ultrapassada isso porque em determinadas relações como por exemplo entre aluno e professor como foi mencionada pelo professor Orashman mas também na relação existente por exemplo do presidiário que está encarcerado numa penitenciária e as regras lá referentes por exemplo ao acesso a correspondências entre outras temáticas dessa natureza em algumas relações especiais desse tipo haveria uma mitigação ao princípio da legalidade este é o ponto e é nesse sentido que a crítica vem para dizer de um viés autoritário e portanto na contramão de princípios constitucionais no paradigma do Estado Democrático de Direito como então a Alemanha trata esse tipo de relação como Portugal trata esse tipo de relação chamada aqui por nós relação de especial sujeição ou relação específica de poder admitir-se-ia uma flexibilidade ao princípio da legalidade ou não essa é a primeira questão que eu coloco a segunda e eu vou usar e abusar da paciência dos senhores porque eu não vou perder a oportunidade o segundo ponto também tratado e ao final na palestra do professor Cervo mas de modo já também pelo professor Ashman é sobre a questão da intensidade do controle quando o professor faz referência à discricionariedade e foi dito que na Alemanha somente onde o legislador concede expressamente a possibilidade de avaliação autônoma é que se admite uma blindagem uma limitação ao controle sobre a decisão e portanto não se deveria admitir uma limitação ao controle no que diz respeito à aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados na medida que a aplicação de conceito é algo que estaria na noção de juridicidade de legalidade no sentido lato e daí por que não fugindo do controle jurisdicional o professor disse ainda que inclusive aspectos de natureza econômica por exemplo não seriam suficientes para afastar esse controle há peritos e há fórmulas de no processo judicial de se aferir a legalidade no sentido lato vamos dizer assim do ato impugnado ou questionado bem no Brasil professor chega-se a falar em princípio da deferência que seria o poder judiciário admitir que determinadas decisões administrativas produzidas pelo administrador público seriam de modo muito intenso ou de uma maneira expressiva relacionadas a aspectos técnicos por exemplo decisões proferidas pelas chamadas agências reguladoras aqui no Brasil agências que foram criadas por lei e que tem competências e aí me lembrei das leis habilitadoras referidas pelo professor Cévolo leis que conferem competências a determinados órgãos ou entidades da administração pública especialmente por um caráter e por um perfil técnico nessas hipóteses fala-se a indiscricionariedade técnica fala-se em princípio da deferência que no final das contas significaria uma limitação ao controle como a Alemanha na Alemanha e em Portugal essa matéria tratada ou seja o controle em relação a esses atos arraigados ou de natureza mais eminentemente técnica e dentro dessa ainda noção de discricionariedade e conceitos fluidos ou imprecisos aqui no Brasil é uma discussão também muito intensa sobre a teoria da ponderação de valores os críticos a essa teoria dizem que essa ponderação de valores levaria a um subjetivismo ou uma certa discricionariedade judicial que não corresponderia ao dever ser inerente ao direito posto ao princípio mesmo de legalidade não no sentido estrito mas o direito posto não como positivismo filosófico mas como uma interpretação também que não possa fugir aquilo que consta do texto legal até há um contraponto a única decisão correta versus a ponderação de valores como que os senhores se posicionam em relação a isso e por fim vejam vocês a minha ousadia e o tanto que eu estou abusado eu perguntaria ao professor Sérvulo porque aí foi mais especificamente tratado na exposição dele se esse direito a motivação no procedimento administrativo se compreende bem alcança também o direito de participação prévia ao ato motivado ou seja uma decisão num procedimento administrativo que seja motivada ela é passível de ser anulada pelo fato de não ter tido a oitiva prévia se sim isso se aplica em quais circunstâncias ou seja é preciso que essa decisão administrativa seja focada a um indivíduo em concreto e aí sim necessariamente identificável portanto exigível a notificação prévia ou também poder-se ir a suscitar essa mesma exigência quando a decisão administrativa muito embora não focada ao sujeito A ou B ela é dirigida a uma categoria aí também não dever-se exigir a manifestação prévia e essa matéria é bem polêmica e está submetida aqui no Brasil a apreciação do Supremo Tribunal Federal em relação a decisões por exemplo do Tribunal de Contas da União me desculpe eu não sei se foi claro o suficiente mas eram essas as minhas considerações iniciais para iniciar o debate Pois bem mantendo a ordem das falas passar a palavra ao professor Schmidt-Hassmann para começar as respostas das besondere Gewaltverhältnis das besondere Gewaltverhältnis wurde benutzt um bestimmte Situationen in denen Menschen stehen wie eben etwa das Gefangenenverhältnis das Schülerverhältnis von vornherein aus dem Rechtsschutz auszuklammern und es wurde auch gesagt die eingreifenden Maßnahmen die in diesen Verhältnissen vorkommen bedürfen keiner gesetzlichen Grundlage sondern es gibt eine Gewalt eine Anstaltsgewalt eben eine besondere Gewalt die das legitimiert und dagegen hat das Verfassungsgericht schon frühzeitig Stellung bezogen und hat gesagt im Rechtsstaat gilt zweierlei erstens es müssen eingreifende Maßnahmen durch Gesetz eine Grundlage finden und zweitens man kann nicht von vornherein sagen es gibt keinen Rechtsschutz wenn die Verfassung bei Verletzung von Rechten Rechtsschutz gewährt was heißt das konkret natürlich gibt es Situationen in denen die Verwaltung mit einem bestimmten Bürger in einer besonderen Situation besonders dichten Regelungen besteht auch im Beamtenrecht ist das der Fall und natürlich muss darauf Rücksicht genommen werden welche Regelungsbedürfnisse oder auch welche Verletzungsgefahren entstehen in einem solchen Verhältnis und die Folge dieser Rechtsprechung nämlich wie man sagt Abschaffung des besonderen Gewaltverhältnisses als ein legitimierender Topos für Ausgrenzung die Abschaffung hat dazu geführt erstens dass beispielsweise im Strafvollzug ein sehr genaues Gesetz gemacht worden ist wo die einzelnen Maßnahmen beschrieben sind die der Strafgefangene vor einer bestimmten Strafvollstreckungskammer die ist dort das Gericht anfechten kann und welche nicht ebenso etwa für Schüler natürlich kann nicht jeder kleine wenn der Lehrer sagt den Klassenraum verlassen weil jemand undiszipliniert war dagegen kann der betreffende nicht Rechtsschutz einlegen sondern da muss man genau gucken wo liegt die Schwere einer Maßnahme in einem solchen Verhältnis dass man sagen kann hier sind Rechte verletzt worden natürlich sind dabei Wertungen im Spiel das ist keine Materie die sie mit mathematischer Exaktheit machen können aber ich denke es ist sehr viel stärker in diese Beziehungen sowohl der Rechtsschutz wie auch der Schutz durch den Gesetzesvorbehalt hineingebracht worden und das ist entscheidend und damit sollte man den Topos besonderes Gewaltverhältnis aufgeben manche sprechen heute von besonderen Leistungsverhältnissen wir haben das bei den kommunalen Anstalten auch das kann man machen das macht darauf aufmerksam wie das Recht immer reagiert auf unterschiedliche Situationen unterschiedlich reagieren das macht das Zivilrecht mit dem Vertragsrecht ja auch unterschiedlich dichte Beziehungen erster Punkt zweiter Punkt zu den Einschätzung prägerativen ja das ist interessant ich habe Ihnen vorgestellt wie ich gesagt habe die ganz herrschende Meinung die die Gerichte und vor allem das Verfassungsgericht aufrechterhält ich wäre in dem von Ihnen genannten Punkte mit den technischen Dingen sogar was meine Auffassung betrifft verwaltungsfreundlicher und würde sagen wenn ein hohes Maß an technischem Sachverstand notwendig ist und man durch die Organisation der Behörde sicher sein kann dass dieser Sachverstand dort monopolisiert ist und ordnungsgemäß ausgeübt wird dann könnte das ein Fall für eine Einschätzungs prägerative sein die herrschende Lehre sagt der technische Einschlag genauso wie der ökonomische Einschlag einer Materie besagt das noch nicht man muss das Gesetz auslegen in manchen Fällen sie haben das Regulierungsrecht genannt hat der Gesetzgeber heute ausdrücklich solche Klauseln getroffen etwa für bestimmte Regulierungsentscheidungen die Definition was ein Markt ist der reguliert werden soll etwa das steht drin im Gesetz das trifft die Verwaltung letztverbindlich und dann sind die gerichtlichen Kontrollen reduziert sie sind nicht ausgeschlossen aber reduziert ja das letzte ist die Wertabwägung Gerichte sind nicht zu einer generellen Wertabwägung berufen sondern sie sind berufen die juristischen Methoden anzuwenden dazu gehört allerdings auch jedenfalls nach deutscher Auffassung das Verhältnismäßigkeitsprinzip und das Verhältnismäßigkeitsprinzip mit seinen drei Punkten die Frage nach der Geeichnetheit nach der Erforderlichkeit und nach der Schaden Nutzenbilanz beinhaltet gerade auf der letzten Stufe schon die Gefahr dass in der Tat hier abgewogen wird vielleicht nicht Werte sondern eher Rechtspositionen oder Interessen deswegen ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip auch einer gewissen Zeit sagen wir in den 70er Jahren von einer Reihe von Rechtswissenschaftlern kritisch angesehen worden in diesen Punkten bei der Schaden Nutzenbilanz maßhalten mit dem Übermaßverbot war so ein Stichwort oder Fritz Ossenbühle aus Bonn hat gesagt das Verhältnismäßigkeitsprinzip sei der große Weichmacher in der Verwaltungsgerichtsbarkeit die Kritik hat sich zurück entwickelt und das liegt meiner Ansicht nach an dem was ich vorhin versucht habe auszuführen die Konstitutionalisierung hat schon eine Gefahr nämlich dass in der Tat es stark subjektiv wird zunächst und dazu ist es notwendig dass sich die Gerichte untereinander aber auch Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungsgerichte gegenseitig kontrollieren sozusagen ein Konstitutionalisierungs Diskurs über die richtige Bandbreite der Konstitutionalisierung geschaffen wird und das ist denke ich es gibt immer wieder kritische Fälle aber das ist insgesamt doch in den letzten Jahrzehnten gelungen und deswegen habe ich auch keine so große Sorge vor solchen Subjektivismen Agradeço ao professor Flávio Unes as suas interessantes questões a primeira sobre a relação especial de sujeição como se diz no Brasil em Portugal fala-se de relação especial de poder eu creio que esta figura jurídica terá tido a sua origem no direito alemão Basondras Gewalt Fereltnis quando se consultam as fontes clássicas da teoria do direito administrativo em Portugal não encontramos esta figura ela não foi tratada o grande clássico português Marcelo Caetano o grande manual direito administrativo hoje em dia é um clássico é um monumento que está ultrapassado em muitos pontos mas ainda hoje é uma visão digamos como é que é dizer integrada de um certo direito administrativo e há ainda muito material ali que é utilizável ele não usa o conceito foram autores mais modernos que tentaram transpor o conceito de outras ordens jurídicas nacionais para a portuguesa numa conversa que tínhamos no início desta reunião dizíamos que devemos conhecer os outros direitos nacionais mas não com o espírito de transpor tudo o que lá se encontra de novo em relação ao nosso próprio direito nacional eu devo dizer que em Portugal eu sempre me opus tenho escritos à introdução deste conceito no direito português eu digo este conceito não tem lugar no direito português relações de poder existem em muitos não todas as relações jurídicas administrativas são relações de poder se trata de administração de prestação pelo contrário a administração está sujeita a dever de agir em favor de particulares mas em muitos casos naturalmente que há poder poder de autoridades que se manifesta através de atos administrativos restritivos ou denegatórios de pretensões dos particulares mas esses poderes são aqueles que a lei concede para cada tipo de situação concreta não há razão para distinguir em face de certas situações institucionais como as dos presidiários ou dos estudantes das escolas públicas ou dos servidores públicos uma base para a administração poder exercer um poder que não está legalmente definido com clareza tudo o que seja poder que restringe a esfera jurídica individual o destinatário tem que ter uma base normativa ou tem ou não tem se tem também não vejo razão para distinguir entre especial e geral ou é poder ou não é poder é claro que o poder pode estar na lei e ser inconstitucional mas então será a própria constitucionalidade da lei que concede o poder que terá de ser por seu turno apreciada pelos órgãos jurisdicionais com competência para isso mesmo no canto do direito dos servidores públicos por exemplo em Portugal alguns autores muito respeitáveis e excelentes professores de direito administrativo como Diogo Freitas do Amaral sustentam ou pelo menos sustentavam que o poder disciplinar sobre o servidor o poder disciplinar do superior sobre o subalterno no âmbito das instituições administrativas era uma componente do poder hierárquico ora o poder hierárquico é um poder interno da administração o poder disciplinar não é interno porque quando o servidor é sujeito a um procedimento disciplinar e pode ser alvo de uma sanção ele é um sujeito de direito autónomo da administração que lhe querem impor a sanção não está aí numa situação especial está numa situação comum a todos aqueles que estejam envolvidos em relações jurídicas administrativas que possam significar o exercício de poderes sancionatórios da administração em suma eu não creio que a figura da relação especial de poderes ou da relação especial de sujeição traga algo de necessário para a dogmática jurídica administrativa pela aplicação do direito pela administração e pelos tribunais eu penso que esse conceito que existiu em algumas ordens jurídicas nacionais está hoje ultrapassado pela constitucionalização do direito administrativo e não é útil passando agora à questão da intensidade do controle jurisdicional da discricionariedade e da aplicação de conceitos jurídicos indeterminados eu não posso sobre esta matéria eu em certos cursos tenho elaborado durante vários dias portanto não posso naturalmente agora massacrá-los com isso procurando ser muito sintético eu diria para mim o preenchimento valorativo através de avaliações juízos de avaliação ou de juízos de prognose de um conceito jurídico indeterminado é algo de diferente da discricionariedade embora muitos autores designadamente na Alemanha pelo menos usassem não sei se usam ainda a este propósito a ideia de discricionariedade no tato bastante discricionariedade na previsão da norma eu penso que a teorização mais moderna mostra que sempre que há verdadeira discricionariedade administrativa ela passa pela previsão da norma estamos a pensar aqui numa estrutura dualista da norma jurídica administrativa que tem uma previsão se acontecer isto assim assim se a situação concreta se configurar desta e desta maneira isto é a previsão o que os alemães chamam tato bastante também podemos usar para esta realidade a expressão latina factispecies como sabem se acontecer isto no caso concreto então a administração agirá desta ou daquela maneira bom na discricionariedade a parte dos efeitos de direito a parte da estatuição da norma deixa naturalmente uma opção quanto ao agir ou não agir de certo modo que a própria norma configura fala-se aí de discricionariedade de decisão ou deixa em aberto qual possa ser o conteúdo da decisão administrativa e falamos aí de uma discricionariedade de opção naturalmente que eu creio que mas gostaria de não me repetir muito não cabe ao juiz substituir-se no exercício da discricionariedade se o legislador conferir o poder discricionário à administração naturalmente que é necessário verificar através de uma interpretação jurídica se a norma concede efetivamente discricionariedade ou não se concede é porque o legislador previu ou por outro admitiu que não podia prever circunstanciadamente todas as todas as configurações das situações em causa e por isso também não podia estabelecer um parâmetro fixo rígido de decisão administrativa e deixa o encontro do sentido da decisão ao critério do aplicador administrativo isto é mau isto viola o princípio do Estado de Direito não o Estado de Direito passa também por uma separação de poderes entre judiciário e como aqui se diz no Brasil executivo nós em Portugal falamos simplesmente em administração pública cujo órgão principal é o governo a administração tem que ter um campo próprio de ação que não é todo ele normativamente determinado ela tem que ter seus programas políticos ela tem que variar de política conforme as forças políticas que ganham as eleições e que têm programas políticos diferentes claro que esses programas em parte terão que ter uma tradução explicitação normativa mas em partes não em parte é no caso concreto que dentro de um quadro normativo o órgão responsável decide decidiu mal em termos de conveniência oportunidade política ou administrativa então ele será controlado pelo parlamento pelas assembleias pelos parlamentos nacional dos estados federados pelas assembleias municipais ele será controlado pelo provedor de justiça ombudsman quando existe em Portugal existe ele será controlado pela opinião pública é a figura da accountability que hoje em dia está muito em voga e que temos dificuldade de traduzir para português agora é claro que o exercício só para terminar quanto à discricionariedade o exercício da discricionariedade requer uma ponderação é necessário que através da instrução do procedimento se verifique quais são na situação concreta os elementos relevantes para cumprir a finalidade do poder discricionário e os elementos irrelevantes aqui as doutrinas e as jurisprudências nacionais confluem nos manuais ingleses de direito administrativo lá encontram a figura da relevancy ou das relevant ou irrelevant considerations como algo que pode viciar a decisão discricionária se ela foi tomada em face de considerações que não condizem com a finalidade do poder esta ponderação está como o professor Schmidt-Assman lembrou há momentos estruturada condicionada juridicamente pelas três vertentes do princípio da proporcionalidade é necessário que o critério utilizado seja adequado é necessário que a medida não seja mais restritiva do que aquilo que seria necessário é necessário que não haja uma flagrante um flagrante desequilíbrio entre os aspectos negativos da medida e os aspectos positivos isto o juiz controla porque a proporcionalidade é um princípio jurídico como também controla a igualdade de tratamento se a administração vem exercendo um poder discricionário em relação a certos casos concretos idênticos de uma certa maneira ela não pode de repente adotar outro critério sem previamente tomar uma decisão motivada que explique porque vai reconsiderar a sua política administrativa naquele aspecto de outra forma ela violará o princípio de igualdade de tratamento e a decisão será anulável agora passando aos conceitos jurídicos indeterminados o conceito jurídico indeterminado utilizado para referir um pressuposto da decisão utilizado na previsão normativa no TAT Bastante não concede liberdade de decisão porque se através da avaliação ou do prognose a administração considerar que o pressuposto se manifesta no caso concreto ela tem de decidir em termos que a própria norma lhe impõe vamos imaginar que uma lei brasileira diz que o exemplo é rudimentar mas é para ser mais facilmente seguível que diz que em caso de grave epidemia num outro continente o governo federal deverá limitar a entrada no território nacional de viajantes provenientes dos países mais afetados pela epidemia todos percebem de que é que eu estou falando ora bem mas vamos imaginar que a lei diz em caso de grave epidemia não diz epidemia epidemia temos em cada momento nos mais diversos lugares não a lei diz grave epidemia grave é um conceito jurídico indeterminado ele se resolve através da técnica da interpretação jurídica pode através de um raciocínio meramente interpretativo dizer o que é grave e não é grave se puder então o conceito não é indeterminado ele é indeterminado se ele não puder ser resolvido através da hermenêutica da utilização das técnicas interpretativas e isso acontecerá precisamente quando o legislador admite que ele tem de deixar para o caso concreto uma avaliação do responsável político administrativo avaliou mal disse que não era grave deixou entrar pessoas vindas da Liberia e daqui e da acolá responderá perante o parlamento agora não é o juiz que vai dizer qual é a epidemia grave ou não a não ser que tenha no próprio direito da saúde elementos suficientes para tipificar completamente as situações tem uma pergunta aqui direcionada aos dois professores que basicamente são três mas que eu acho que eu posso resumir aqui de algum modo diz respeito a construção do direito administrativo europeu comunitário como anda essa história em síntese eu acho que se pretendeu isso em outras palavras como direito administrativo alemão e como direito administrativo português vem participando e compreendendo essa construção do direito administrativo europeu comunitário português e a questão do governo do governo dos europeus governadores. Na uma parte, a questão da questão da direção, a questão da deutsche Regierung é baseada na Schaffung de Diretivo, de Richtlinia, e também Verordnungen. A questão da questão do governo se concentrariamente de cada um dos militações de direitos que foram passados, que já eram nacionales e agora em um processo de organização de noção de lei, que é a melhor solução. Essa é uma grande desafio. E o primeiro ponto, que eu sempre digo em Alemanha, é que precisa de soluções, precisa de soluções, zu viel filigran ist gefährlich weil es einfach von anderen nicht akzeptiert wird im übrigen ist es muss man positiv sagen und ich glaube das werden alle europäischen Länder so sehen insgesamt ein Prozess der den Rechtsordnungen gut tut weil sie sich auseinandersetzen müssen und es sind nicht mehr isolierte Rechtsordnungen sondern sie müssen sich auseinandersetzen damit welche Vorgaben gibt es wie kann ich die in mein Recht integrieren bzw. auf der Ebene der Schaffung welche Vorgaben sollte es geben also insgesamt sehe ich die Sache positiv ist es allerdings unverkennbar dass in der ersten Zeit das erhebliche Anpassungsschwierigkeiten auch in den Emotionen der Richter der Verwaltungsbeamten und der Professoren gegeben hat denn gerade in Systemen die der Auffassung sind dass sie eine verhältnismäßig gut strukturiertes eigenes Verwaltungsrecht haben ist natürlich die Aussage jetzt musst du das ändern schon eine wenn sie so wollen Zumutung Es hat durchaus auch Abwehrreaktionen gegeben und man hat gesagt das zerstört den Kern des nationalen Verwaltungsrechts aber das sind Übertreibungen gewesen und von Kritik die es immer wieder gibt abgesehen glaube ich meine Einschätzung dass es insgesamt ein positiver Entwicklungsprozess im Aufbau des europäischen Verwaltungsrechts ist Eger Teigfurt Eu diria que o desejável é que o processo de construção do direito administrativo no espaço da União Europeia seja um processo de duplo sentido. Como é evidente, hoje recebemos nos nossos direitos nacionais um influxo forte do direito comunitário. Agora diz-se do direito à União Europeia. Eu diria que fundamentalmente por três vias. Por um lado, a União Europeia tem competência legislativa através de regulamentos. No direito português, por força da nossa Constituição, esses direitos constituem fonte direta de direito na ordem jurídica portuguesa. Não têm de ser recebidos formalmente. Bom, e aí temos uma fonte de direito europeia integrada na ordem jurídica portuguesa. Naturalmente, se houver diplomas de direito português com disposições contraditórias, eles não são anulados, mas ficam ineficazes porque prevalece a norma europeia. Depois temos as diretivas que o professor Assmann referiu. As diretivas, em princípio, não têm um efeito direto. As diretivas se destinam, são parâmetros que se destinam a uma transposição para os direitos nacionais. Cabe ao legislador nacional fazer a transposição. Essa transposição não é uma transposição mecânica. O legislador tem liberdade, tem, eu diria, discrecionalidade legislativa, no modo de encontrar as soluções mais pormenorizadas para os critérios mais genéricos definidos nas diretivas. Mas, em muitos casos, as diretivas são muito concretas. Por exemplo, eu diria que o direito da contratação pública em Portugal e nos outros estados-membros da União Europeia é hoje fortissimamente estruturado na base de diretivas da União Europeia. Por enquanto, estão ainda a produzir efeitos as duas diretivas de 2004, do ano de 2004, que obrigaram a reestruturar completamente os procedimentos licitatórios nos direitos nacionais. Porque, com enorme pormenor e complexidade, elas estruturam esses procedimentos. Direi que eu estive envolvido na elaboração de um código de contratos públicos português, através do qual o legislador português fez a transposição das diretivas. E não só porque aproveitámos para fazer também uma parte geral do direito substantivo dos contratos públicos. Aí não é transposição de diretivas, foi uma codificação de princípios máximas jurisprudenciais, preceitos retirados da legislação especial, para estabelecer um regime substantivo geral dos contratos administrativos. Mas, em relação à parte procedimental, à parte licitatória, temos sido muito criticados pelas complexidades do nosso diploma. Nós, por termos colaborado materialmente na sua elaboração. Naturalmente, depois as decisões finais foram dos órgãos de soberania competentes. Mas, essa complexidade realmente vinha, provém do direito europeu. Quem lê as diretivas percebe rapidamente onde está a fonte da complexidade. Eu diria também que uma outra fonte de influência das instituições europeias nos direitos nacionais é, obviamente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. Que é muito importante, porque não se trata apenas de resolver casos concretos no quadro do direito da União Europeia, mas trata-se em muitos casos, por exemplo, de definir ou especificar mais, concretizar mais, grandes princípios gerais, que depois são recolhidos nas ordens jurídicas nacionais. Mesmo que, em teoria, se possa dizer que essa jurisprudência só vale nas ordens jurídicas nacionais quando esteja em causa a aplicação nessas ordens jurídicas nacionais de normas de origem europeia, a verdade é que há aí um efeito de há uma expressão inglesa que agora me está a falhar de que o efeito passa da aplicação das normas de origem europeia para as normas de origem nacional. Por exemplo, isso tem sido muito claro no direito inglês que não conhecia a figura do princípio da proporcionalidade. Tinha apenas o princípio da razoabilidade, mas eles agora têm que aplicar o princípio da proporcionalidade, os tribunais ingleses têm que aplicar o princípio da proporcionalidade quando esteja em causa a aplicação por órgãos nacionais de normas de origem europeia. Mas faz sentido que apliquem o princípio da proporcionalidade nesses casos e em casos estruturalmente semelhantes, mas baseados em normas puramente nacionais ou não apliquem. Portanto, há a partir daqui, digamos assim, uma europeização dos direitos nacionais. O importante seria que esta dinâmica não fosse unilateral, não fosse apenas das instituições europeias para os direitos nacionais, que as instituições europeias estivessem atentas aos contributos importantes e válidos das ordens jurídicas nacionais, de soluções contidas nas ordens jurídicas nacionais. Claro que em certa medida estão, o princípio da proporcionalidade foi importado ao direito alemão, por exemplo. Mas eu diria que haveria outras possibilidades, por exemplo, no caso português, a amplitude do direito da ação popular, da ação pública movida pelo Ministério Público, que são figuras em relação às quais o direito europeu se mostra ainda balbuciante. Muito obrigado. Muito bem. Coube a minha palavra final desse evento. Como os senhores puderam perceber, os nossos professores visitantes, e muito nos alegraram com a sua presença e com as suas palavras. Antes de terminar, eu queria só mencionar, efetivamente, o compromisso do IDP com a difusão da ciência jurídica. Sempre que nós temos a possibilidade, nós trazemos professores estrangeiros. Agradeço, eu vejo presença de alunos aqui, que sempre estão nesses eventos. É motivo de muita satisfação para a gente isso. As palestras são sempre divulgadas, são gravadas e são divulgadas na internet. Há um site no YouTube, IDP TV, onde vocês podem assistir todas as palestras que foram feitas no IDP ao longo de mais de 10 anos de atividades. São atividades gratuitas para desenvolvimento e para reflexão do pensamento jurídico. Mais uma vez, eu convido a todos para se engajarem em atividades de pesquisa, atividades do mestrado, pós-graduação. Nós somos uma instituição aberta e comprometida com o interesse público. Por fim, eu queria agradecer aos alunos que nos assistiram pela internet, particularmente ao desembargador Marco Pachá do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, à Escola da Magistratura do Mato Grosso e também à Escola da Magistratura do Acre, que firmaram convênios para assistir a essas palestras e todos aqueles que nos assistiram. Muito obrigado, boa noite a todos. Aplausos